Mas tudo para mim é a primeira Primeira rosa, primeira esperança Primeiro carnaval, primeiro amor, primeira lança Eu amo, sou salão, ela morrui Eu lembro que o seu corpo se pedi E tive a alegria que tem todo o que levou Não perdi, estou, que o seu corpo se pedi O carnaval passou, levou a rinda rosa Levou a esperança, levou a convivência Levou a Maria, levou a alegria Levou a fantasia, só deixou uma